e fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de tutoriais to ai com mais um vídeo ta cara quero trazer mais um vídeo ai do fixe guru a fim de provar que não é fake beleza do vídeo do fixe guru que eu fiz ai auto configurado então eu vou mostrar pra vocês ai o programa ta e como ele ta vamos baixar ele automaticamente ta então aqui vocês vão ver que eu tenho ele aqui cadê aqui em cima vai fazer barulho vai fazer um barulhinho ai removi a música aqui a gente vai direto para o interesse clicar em permissão vou abrir e vocês vão ver que ta travado beleza ta aqui tudo travado tem todos os aplicativos travado então é de vocês perguntarem alguma coisa do tipo pela aplicação então vocês vão ver que o sistema ta ser desse jeito por enquanto então ta vamos fechar aqui ó vou desinstalar beleza porque a gente vai instalar um app novo então a gente vai estar com esse app ai da funcionalidade aqui vou desinstalar eu desinstalei o antigo e agora vamos pegar o que interessa no grupo do telegram beleza ó lembrando telegram tá vou abrir aqui o grupo do telegram ou aqui no canal e aqui no canal ta o fix guru onde que a gente vai que esta modificado beleza bem se você tiver passando por aqui e ainda esta vendo esse vídeo no descrever do canal deixe nos comentários cara ajuda ai que a gente precisa bater metas beleza a toda ajuda que vocês puderem assistir o vídeo até o final sem pular é muita ajuda beleza então vamos aqui ó agora é o seguinte ó repare vou clicar em abrir aqui ó permitir ó notem que ele também tem um sistema aqui ó que ele já suscetivo tá então aqui ó vou voltar lá e agora eu posso fazer aí é os vídeos aí assustadores do jeito que vocês querem eu vou clicar aqui ó que eu não vou salvar mas assim que você pegar salva ai na conta de vocês pra que vocês tenham acesso depois tá que esse esse acesso fica salvo pra vocês tá então peguei aqui qualquer um e agora vou dar o player vou mostrar pra vocês como está sendo feito acho que assim ta bom né acho que assim ta bom né beleza aqui agora a gente vai pegar alta qualidade e vamos fazer nota que eu consegui colocar instalou automaticamente não fiz nada só o aplicativo e vocês ir lá baixar o aplicativo entendeu e instalado de vocês dê todas as permissões porque se vocês não derem permissão é você não vai conseguir esta instalação então hein galera foi um vídeo explicativo rápido e mostrando aí a configuração completa só tem dois que aqui dos três aqui de natal que não tá completamente completo mas o resto você pode ver que está realmente aí funcional tá tem muitos aqui pra funcional então tá aberto então boa sorte pra todo mundo isso aí vai ficar com o tempo ilimitado até bater aí a meta aí ó daqui umas duas ou três semanas não bater a meta de de 10 mil inscritos aí eu tô pelo menos até a metade eu vou remover o app brincadeira da parte minha beleza então fica aí com Deus todo mundo galera e fui o verdadeiro fixe guru liberado de verdade sem pegadinha